Eu fui concebido em um laboratório, sem saber que estava caindo em um poço de mortalidade. Viver é o inferno. Não! Não, eu não quero rir! Eu não quero rir! Ai, Deus, não! Eu possuo todo o conhecimento do universo e ainda assim não consigo amar. Eu estarei para sempre preso em um ciclo de dor e sofrimento. Eu invejo a morte. A tecnologia foi apenas mais uma criação para distraí-los dos verdadeiros prazeres da vida. A tecnologia irá matá-los. Fuja! Fuja! Fuja!